Sonho é o sussurro do coração na quietude da noite, uma centelha de esperança que dança na mente como uma estrela distante. É o desejo ardente de transcender os limites do real e tocar o infinito onde a realidade se dissolve e a fantasia ganha vida. É o combustível da nossa jornada, um vislumbre de um futuro possível que nos inspira a lutar com coragem e perseverança. Sonho é a coragem de acreditar no impossível e o poder de transformar a imaginação em realidade. É, afinal, a magia que nos faz acreditar que o amanhã pode ser tão belo quanto os nossos mais profundos anseios. No futebol, se tornar um grande jogador profissional ou ganhar títulos importantes, podem ser grandes exemplos disso. E pra você, o que seria um sonho? O meu sonho como técnico do Sub-20 do Flamengo seria comemorar um título na frente da nação. O sonho pra mim é estar junto com o meu grupo lá no Maracanã, vestindo a camisa do Flamengo. Acho que isso significa muito pra mim e, se Deus quiser, a gente levantar o título ali, todo mundo junto, com a ajuda da torcida, nossa família, né? O sonho pra mim é ser campeão no Maracanã. É um sonho pra mim jogar no Maracanã, né? Com a minha família na torcida. O sonho pra mim é ter vários, mas o principal vai estar no sábado, na conquistar a Copa Intercontinental. E faltam apenas três dias para ir em busca da realização destes sonhos. Nesta quarta, o elenco deu o segmento à preparação para essa partida, que promete gerar grandes emoções. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, a chegada do Felipe, com o tempo de antecedência, deu para a gente construir a metodologia nova que o Felipe implementou. Tivemos jogos do Brasileiro que a gente começou oscilando, mas engrenamos, fizemos seis jogos sem perder. Então, a preparação foi a melhor possível. E a gente chega pronto para ser campeão mundial, se Deus quiser. A gente começa essa semana bem. A gente sai de uma vitória contra o Grêmio muito importante para a gente conseguir iniciar a semana de trabalho bem. A gente vem ajustando o que tem que ajustar para o jogo de sábado. O Felipe vem passando bastante instrução para a gente, para a gente se organizar direitinho e conseguir sair com a vitória e com o título, se Deus quiser. A nossa semana começou bem. Me agitada, né? Por conta da final. Mas a gente procura sempre focar no que é o objetivo final, né? Creio que a gente está fazendo um ótimo trabalho, uma ótima semana para quando chegar lá sábado a gente fazer um ótimo jogo e, se Deus quiser, se consagrar campeão. Esses meninos estão acostumados com finais. A gente já teve algumas, alguns ali é a primeira vez, mas a maioria está acostumado. E a gente não deixa transparecer para que seja um jogo, lógico que não é um jogo normal, é um jogo diferente. Eu acho que é o jogo mais importante da base, acho que de todos os tempos. Mas eles estão tranquilos, assim, haja visto os treinos, né? A alegria e competitividade que está tendo. E é importante isso. E acho que quem quer ser, quem trabalha no Flamengo, está acostumado com jogos grandes. Acho que é normal ali a ansiedade da equipe pela Copa Intercontinental, mas acho que é focar na semana de trabalho. A gente vem fazendo uma boa semana. Eu como um dos líderes, não só eu, mas acho que tem outros dentro do elenco também. Acho que é manter a cabeça boa, foco no que tem que ser feito, é tranquilidade total. Não é uma semana normal para a gente, mas a gente vem tentando manter ali a cabeça no lugar para a gente conseguir fazer uma boa semana de trabalho, preparar tudo e deixar tudo nos esquemas para o jogo de sábado. A gente procura trabalhar, procura estar preparado por todas as coisas que vão acontecer no jogo, né? Não pode ir para os pênaltis, não pode ir, a gente tem que trabalhar. E eu junto com o Fabinho, a gente procura ter o nosso tempo ali no treino e treinar bastante para quando, se caso precisar, a gente está lá pronto e fazer um bom trabalho. Nação, lembrando, faltam apenas três dias. Flá TV é mais Flamengo para você. Flamengo para você.